Alô turma, beleza? Bom, vou gravar esse vídeo aqui pra contar minha história na farmácia. Que caos, hein? É, eu tenho essas manchas aqui que é pano branco. Não sei se vai dar pra ver aí, né? Pano branco. Depois vocês olhem meus vídeos aí nas minhas redes sociais, eu sempre posto aí. Aí, fui lá e me deram esse papel aqui com o nome dessa medicação aqui, ó. Cetoconazal. Cetoconazal, né? Cetoconazal. Quando eu peguei essa bênção aqui, tá aqui, né? Anticaspa, shampoo de caspa. Você mostrou, eu não quero shampoo de caspa, eu quero medicamento pra tratar pano branco. Ele não é isso aí. Gente, como é que pode? Olhei aqui, aqui não tá falando de uma gordinha de caspa, aqui é coisa de pano branco. Não, é isso mesmo. Você vai passar na cabeça, aí deixa agir, aí a espuma que vai fazer deixa cair no corpo. Aí fica lá cinco minutos, né? Tem que usar aqui o quê? Deixar por cinco minutos. De uma a duas vezes por dia, né? Durante duas semanas. Olha só, pra quem tem pano branco aí, já sabe que essa medicação aqui é ideal. Essa medicação aqui, deixa eu baixar um pouco a luz aqui pra vocês verem, ó. Entendeu? Essa daqui. Shampoo de caspa. E caraca, eu fiquei puto da vida. Mas, enfim, né? Fazer o quê? Aí eu discuti. E não conseguir tomar banho porque toda vez eu esqueço. Quando eu esqueço, eu fico puto. E quando eu lembro, me dá preguiça de colocar porque eu já tô debaixo do chuveiro. Então, vai se lascar. Agora eu vou ter que tomar banho disso aqui. Uma vez, uma ou duas vezes por dia durante duas semanas, né? Deixar agir cinco minutos. Então, pra quem tem problema de pano branco, já pode usar isso aqui. E aí a médica falou que se não der regue, eu posso voltar lá. Que ela vai passar outro medicamento. Gente, eu gastei durante anos atrás aí. Eu comprei dois potes de cinquenta reais pra coisar pano branco. E um creme que passava. Não deu jeito. Tem uns que bebem um negócio, outros passam o creme. E eu queria passar o creme. Mas não adiantou nada. Gastei dois. Tinha que ser três potes. Pô, se dois nem diminuiu, que dirá três. Tô fora. E aí, pronto. Aí agora, depois de anos a fio, vai eu usar isso aqui. Vamos começar. Vou começar hoje isso aqui. Vamos banhar ali agora. Eu vou deixar isso aqui agir aqui. Depois eu mostro pra vocês. Seria bom se vocês vissem, né? Ó. Seria bom se vocês vissem. Porque aí acompanhava. Olhava o antes. Aqui, ó. Olha o antes e o depois. Ó, como é que tá. Ô, coisa feia. Entendeu? Olha aqui, ó. É muito, não é pouco não. Ó, ó. Entendeu? Olha aí. É que eu não posso ficar nulo, não. Eu acho que o YouTube deve bloquear. Broquear tudo. Se ficar nula. Tô passando aqueles povo lá da Jamaica, não. Da coisa. Né? Olha aí. A gente inventa a roupa. A capa aqui. Ela tá de capa. Faltou a cartola. Tô de capa e cartola. Vou botar a cartola aqui. Cartola. Pronto. Agora o negócio dos réis agora. Vamos que vamos. Vamos testar. Aí depois eu falo pra vocês se deu réis ou não. Vamos lá, hein. Falei pro homem lá. Não quero anticaspa não, moço. Não é tratamento de caspa não de pano branco. Não, mas aí serve. É esse mesmo. A indicação. Olha aí. Na no papel. Esse daqui mesmo. Então vamos ver, né. Se serve. Vamos lá. Tá igual os produtos da Raco que eu vendo. Eu vendo Raco. Tá igual o produto da Raco. Um destrigente. Que é pra apertar a negocinha da mulher. Se sente mais apertada. Mas é... Tipo que se tivesse feito perine. Entendeu? Serve pra afta. Serve pra um monte de coisa. Os produtos da Raco é assim. Medicinal. Sabe? É bem bacana. O aloe vera que serve pra muito uso. Pra afta. Pra cabelo. Pra muita coisa, cara. Pra... Negócio de... Picado de mosquito. E assim vai. Então. Eu me sinto feliz usando os produtos da Raco. E vendendo os produtos da Raco também. Então as pessoas não conhecem muito os produtos da Raco. São... Acho que 2% das pessoas que conheço. 1% já ouviu falar na Raco. 1% já ouviu falar na Raco. O resto não. Conhece assim. Vai comprando. Vai experimentando. Vai vendo. É... Mas vamos que vão, né. Então. Tá aí. Vamos ver se isso aqui vai funcionar mesmo. Curta, se inscreva, compartilha, comenta. E vamos que vamos. Iu!